Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês um PC Gamer pra você montar agora, nesse exato momento, em 2022, gastando na casa dos 2.800, no máximo 3.000 reais, mas vai ficar menos de 3.000 reais. Inclusive, se esse é o orçamento que você tem hoje pra poder montar um PC, vem comigo e vamos conhecer todos os detalhes dessa configuração que ela tá preparada pra rodar todos os jogos do mercado em Full HD, com pelo menos qualidade média, ou a 60 FPS, você vai conseguir levar. Então vem junto comigo agora e vem conhecer todos os detalhes. Lembrando, os links vão estar todos lá na descrição, beleza? Já larga o joinha. Para começar nessa nossa configuração aqui maravilhosa, eu vou utilizar um processador que voltou ao estoque e tem um ótimo custo-benefício, já tem diversos vídeos dele aqui no canal, talvez para alguns seja novidade, mas para muitos aí já é um processador que tá bastante tempo no mercado. Estou falando do Ryzen 3 4100. É um processador que a AMD lançou não faz tanto tempo, mas ele é meio que novidade. Ele tem 4 núcleos e 8 threads no total. O seu clock é acima dos 4 GHz e ele fornece um bom desempenho para um setup de médio port de entrada e talvez um setup de entrada. Então não é nada de outro nível, não é pra você rodar Cyberpunk no Ultra, mas é um processador muito competente, que entrega uma performance parelha com o processador Score 3, por exemplo, de 11ª geração, entre outros modelos que você pode encontrar no mercado. O preço dele tá valendo bastante a pena. Para combinar com esse processador, a gente vai utilizar uma placa-mãe A520, que é uma placa-mãe com ótimo custo-benefício e a minha escolha pela plataforma AM4 nesse exato momento é porque ela sai num custo muito bom, muito barato e permite muitos upgrades. Então você começa agora com 4100 na placa-mãe A520 e você consegue evoluir o seu setup tranquilamente para um Ryzen 5 depois, ou até mesmo para um Ryzen 7, apesar de eu achar que um Ryzen 5 já é o suficiente e é o upgrade certo para essa configuração. De repente um Ryzen 5 5600 no futuro, 5600X, combinaria e muito com um setup como esse. Lembrando que a placa-mãe A520, ela dá suporte ao socket AM4, tem PC Express, conexão M.2, várias SATAs para você utilizar armazenamento no padrão SATA e além disso, dois slots de memória no padrão DDR4. É uma placa-mãe completinha, funcional para um PC gamer de entrada. Na nossa memória RAM, eu estou utilizando aqui 16GB de memória Team Grouped Force Vulkan. Essa memória aqui tem frequência de 3.000 MHz, mas você pode colocar de 2.666 ou 3.200. Os preços delas são muito próximos, então você pode escolher que tiver um preço mais interessante na data que você vai montar esse computador aqui. O importante é você colocar 16GB, que aí você já fica aí com uma folga legal para você poder rodar todos os jogos. Uma configuração como essa está pronta para rodar GTA V, RP, rodar até um Cyberpunk que você consegue rodar, ou um Call of Duty Warzone, tem 16GB, vai ter um desempenho legal aí no seu setup. O importante é focar nos 16GB, que já vai estar ótimo para essa configuração. Armazenamento eu vou utilizar aqui, 128GB de SSD, e eu vou utilizar o modelo GC128 da Manser. Esse modelo de SSD aqui, ele é mais de entrada, então você pode ver que ele é no padrão SATA, mas ele já entrega velocidade acima dos 500MB de leitura. Ele é 5 vezes mais rápido, pelo menos, do que um HD convencional. E eu vou colocar a capacidade de 128GB para focar em uma opção mais baratinha aqui para vocês. Mas a gente sabe que 128GB hoje é pouco, mas existe essa opção, se você quiser já tiver suficiente para você. Agora, se você quer colocar um Warzone, um Cyberpunk, jogos mais pesados, vai de 256 ou 512. 512 seria o ideal, mas não é obrigatório por 512. De repente, você já tem um HD em casa, você vai colocar o SSD só para o sistema? Então fica a seu critério, tá? Um SSD de 128GB eu recomendo, pelo menos, para você colocar o Windows. Aí depois, se você quiser colocar outros jogos, você vê se vai caber neles, senão você pegaria um outro SSD ou utilizaria algum que você tem na sua casa, um HD já convencional aí, beleza? Para a placa de vídeo, eu vou utilizar nessa configuração uma Manser GeForce GTX 1650 Amorph Z. Essa placa de vídeo aqui tem 4GB de memória, vai no boost a mais de 1600MHz, e é suficiente para você rodar os jogos em Full HD. É uma placa de vídeo compatível com as últimas tecnologias da NVIDIA, porém, não tem suporte a Ray Tracing nem da LSS. É uma placa de vídeo para quem vai jogar games aí mais de entrada. Se você rodar o GTA V, rasterização padrão, você vai numa placa de vídeo como essa. Se você quer partir já para a Ray Tracing, aí você tem que partir para uma Manser RTX 2060. Aí ela é a placa de vídeo de entrada, voltada para quem quer rodar Ray Tracing, LSS, etc. Mas para quem não procura de repente, vou dar um exemplo. Se você quer rodar só CS, uma placa de vídeo dessa aqui é suficiente, não tem essas tecnologias, então você pode utilizar tranquilamente. Se você quer rodar GTA V RP, GTA não tem nem Ray Tracing nem da LSS. Se esse é o teu foco, uma placa de vídeo dessa aqui já dá conta também. Ah, eu sou um jogador de Euro Truck Simulator, ou ATS, por exemplo. Pode comprar uma placa de vídeo dessa aqui que vai casar muito legal também. Ou seja, a grande maioria dos jogos não são compatíveis com essas tecnologias ainda. É claro que a tendência é ter cada vez mais jogos compatíveis. Se você acha necessário para o seu setup colocar uma placa de vídeo com essas tecnologias, você pode colocar tranquilamente. Mas saiba que você não vai conseguir encaixar dentro desse orçamento de R$2.800. A fonte de alimentação, eu vou utilizar aqui um famoso custo-benefício da Pichal. Vou utilizar a fonte Nidos de 500 watts da Pichal. Que é uma fonte com certificação 80 Plus Bronze, PFC ativo, certificada pela 80 Plus e também pela Cybernetics. Ela tem testes, inclusive, na gringa. Você pode encontrar lá no Tech Power Up, no grupo 3D. Você pode encontrar review dessa fonte aqui. Os caras abriram, fizeram todos os testes. Ronaldo também tentou explodir aqui no Brasil. Já fez testes nessa fonte e viu que é uma fonte de extrema qualidade. Realmente feita com componentes de primeira, justamente para te dar confiabilidade em uma fonte de 500 watts com um preço justo para dentro do mercado brasileiro. Gabinete, eu recomendo você colocar nessa configuração aqui, um modelo Midi Tower, com PSU Cover para poder esconder os cabos. E uma boa ventilação, uma entrada na frente para ventilar, uma saída em cima legal. Mas que seja do seu gosto, o gabinete é muito de custo pessoal. Nesse orçamento, eu acho que encaixaria legal um gabinete entre R$200 e R$300. A sua escolha aí na sua casa. Eu vou utilizar aqui o modelo da Pichal, o HX 550 na cor branca. Só para exemplificar essa configuração aqui. Mas você pode escolher o que agrade mais, se você quer LED RGB, se você quer mais ventoinha, quer um gabinete maior, menor, preto, branco, verde e etc. Escolha o que mais lhe agrada. Afinal, o gabinete é a parte de fora do seu computador. E além dele suportar todo o hardware, ele tem que lhe agradar esteticamente, porque é para ele que você vai olhar todo dia dentro do seu quarto. Então se você não tiver uma coisa lá que não te agrade, não vai ficar tão legal e você não vai ter uma experiência tão bacana com o teu setup gamer. Então, escolha um gabinete bacana aí para vocês. Eu recomendo entre R$200 e R$300, eu acho que está bem gasto para um setup nesse nível de orçamento aqui. Chegamos ao fim do nosso vídeo. E esse orçamento aqui com todas as peças que eu falei para vocês no vídeo, eu vou deixar lá embaixo na descrição. O link de todas as peças. Assim você pode montar no sistema de monte seu PC da Pichal. Todas as peças que eu mostrei aqui no vídeo estão disponíveis no site hoje. Se não tiver alguma, eu coloco alguma peça substituta para fazer uma indicação ali para vocês na mesma faixa de preço. É importante que você se atenha a alguns detalhes, galera. Tudo que eu recomendei aqui para vocês são dicas. Então memória, eu quero memória com RGB. Você pode colocar. O site da Pichal permite você fazer isso. Você pode ir no sistema de monte seu PC e colocar um outro modelo de memória. Então isso aqui é uma base. Junior SSD de 128 não dá para instalar o meu Cyberpunk 2077 ou meu Warzone da vida que é 170 GB. Não tem problema. Para muitas pessoas, esse aqui pode ser o suficiente de 128. Que é só instalar o sistema operacional. Se não for o seu caso, você pode adicionar um de 512, pode adicionar um de 1TB. Então a configuração é toda customizada. Além de ser um setup que permite diversos upgrades nele tranquilamente. Dá para você upar a memória. A fonte suporta segurar até uma RX 6600 XT. Uma 3060, 3060 Ti. Sem nenhum problema. A placa-mãe aqui suporta processadores como o Ryzen 5, 5600. Que é um processador de alto nível já. Permite você colocar esse CD-M2 NVMe ou mantendo SATA. O gabinete você pode upar à vontade também. Ou seja, tudo aqui você pode modificar. Beleza? Se você curtiu essa configuração, não esqueça de deixar o seu like lá embaixo. Se inscrever no canal da PichalSul se não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Tchau, tchau!